Ah, eu vou chegar aqui logo nessa casa aqui, vamos logo, ai caraca, vamos logo, 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 tá, será que é cheio, vamos ver, ah, oi Luiz, ah, oi, que, 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 Kevin, oi Luiz, então, é bom, é, a gente tá, aqui, é, sim, sim, a gente tá aqui, a gente tá aqui, é, chegou, né, chegou, né, Kevin, do curso, é, cheguei do curso, então, é bom, Então a gente é, brincar hoje, ah, bora, né, ah, não, não quero brincar não, porque, ah, eu tô cansado, já acordei, na, 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 não, cê, não, cê tava, não, cê tava aqui, ó, não, cê não tava aqui, não, cê tava aqui, não, eu vou levante da cama, seu puro, bué, é tu, cala a boca, cala a boca, já morreu aqui, mandando na minha boca sou eu, 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 ah, cala, Fica quieto aí, ah, cala a boca, cala a boca, já morreu aqui, mandando na minha boca sou eu, ah, é, então, cala a boca tá na rua, eu, mandando na minha boca é na sua, Ah, chega de metade, vamos logo, vamos logo, brincar, tá bom, então, vai, que, coisa que, como que a gente vai brincar, então, ah, sei lá, de pique-esconde, sei lá, pode ser de pique-esconde, então, Eu, você pode contar, e eu me escondo, tá bom, ah, tá bom, então, então, tá, então, vamos logo, cê fica aí na árvore, contando, e eu, fico, é, onde eu vou ficar, é, eu vou, vou me esconder, tá bom, tá bom, então, então, vai, fica lá, fica lá, tá, tá, vou contar bem aqui, ó, vou contar, tá, vou contar até quanto, ah, até quinze, tá bom, um, dois, três, Três, quatro, cinco, ah, eu espero que ele não me conte nenhum lugar aqui nessas árvores, esse aqui deve ser o melhor esconderijo do mundo, ai, caraca, quase que eu caí ali, vou ficar aqui, ó, escondido, Espero que ele não me ache, hein, ai, cadê o Kevin, cadê o Kevin, contem muito rápido, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, olha ele, ó, caraca, Ó, eu vi alguém ali, hein, será que é o Kevin, vamos, droga, 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 vou ficar aqui, escondido aqui, hm, pô, não tem ninguém aqui, Kevin, oi, onde cê tá? Eu tô escondido, onde cê tá? Tá muito frio, tá, tá distante, tá, 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 fogo, tá um distante, hm, eu tô perto da nossa casa, Você tá perto da nossa casa? Tô... Caraca, olhei ali, ó. Ele me viu. Que burro é ele, velho. O cara é você. Eu tô em algumas flores. Flores, mas tem algumas flores aqui. Eu tô na laranja, hein. O quê? Ah, acho que eu achei você, hein. Será? Não sei. Será mesmo, né? Então eu vou... Aqui, eu vou entrar nessa casa aqui, ó. Ah, mas ele... Mas ele tá com a chave, né? Que merda, mas tá... Ah, não, você mexeu. Ah, mano, que merda, velho. Não consegui, velho. Ah, você é muito burro pra se esconder, hein, Kevin? É, felizmente. Que droga, velho. Não consegui me esconder, velho. O cara me achou, velho, do nada no último segundo, velho. É, Kevin, você é muito burro mesmo, hein. Ah, burro é você, cara. Ah, quer saber? É, bom. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. O quê? Eu tenho que te mostrar uma coisa. O quê? Vem aqui. O quê? Fala. É, bom. Eu ganhei um celular novo, sabia? Pera, você ganhou um celular novo? É, aqui, ó. Eu ganhei um celular novo. Não acredito que você ganha esse celular, hein. Me dá, me dá, deixa eu ver. Hum, você vai quebrar, hein. Bom, juro, sério, 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 não. Quero ver. Tá. Olha aí. Caraca, celular é bom, hein. É, verdade. Não vai me dar, me dá. Tá bom. Ó, celular é top mesmo, hein. Caraca, celular top, velho. É. Ai, ai, então. Bom, é. Eu tô... Peraí. Tá alguém me ligando? Como assim, tá alguém me ligando? Peraí, tá alguém me ligando? Não, comprei celular, não tá alguém me ligando. Atende, atende. Tá bom, vou ligar, vou ligar, vou ligar. Ai, que estranho. É, vai, atende. Tá, vou atender agora e... Pou, atendi. Atendi, boa. Alô? Alô? Vamos lá? Que isso? Desligou. Ué, como assim desligou? Desligou do nada. Que estranho. Não, não. Alguém me ligou e do nada fez uma risada sinistra. Não, já sei. Eu já sei, Luiz. Eu já sei o que eu vou fazer até. Eu já sei o que eu vou fazer. O que, Kevin? Meu amigo hoje lá do curso, ele falou que tem um aplicativo que dá pra rastrear a chamada. Onde a chamada tá vindo? Deixa eu ver. Peraí, existe esse aplicativo de rastrear chamadas? É, ó. Eu não sabia que existia, mas tá. Deixa eu ligar aqui. Pronto. Tá falando que é pra seguir nessa direção aqui. Ah, então bora, né? Bora, então. Então bora. Caraca, velho. Bora logo, bora logo. Bora ver. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Bora ver se é mesmo, hein? Eu não sei, mas eu acho que não é não. Acho que não é mais. Acho que aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. É, velho. É, mas eu vou deixar aí. Já é um, mas aqui eu vou levar só um ombro, tá? Então, isso daqui. Pronto, agora vamos logo, vamos logo. Tá mandando seguir. Essa eu tenho aqui, ó. Achei aqui. Pera aí. Pera aí. Ui, isso. O quê? Olha isso ali. Pera aí, que isso? Nunca vi isso aí. Uma prisão ali, parece. É, bora ver lá. Tá, bora, né? Será que tamo aqui, né? Então bora. Bora lá. Ih, a gente vai ter que nadar nesse lugar. É, bora, bora, bora. Bora nadar. Beleza. Chegamos. É, chegamos. Caraca, tamo em escada aqui. É, Luiz, é melhor a gente ir embora, não? Não, 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 Kevin. Não, Kevin, não. Que isso? Do nada? É. Não, Kevin. A gente chegou até aqui, a gente não vai embora, não. Ué, mas a gente não tem nada. Não, vamos logo. Ai, tá bom, tá bom. Que raiva, velho. Você sempre faz isso comigo. Meu Deus. Caraca. Luiz. O quê? É o Chucky. O boneco assassino. Ele mesmo? É. Meu Deus, ele mesmo. Ele mesmo, ali, ó. Caraca, ele é aí mesmo. Ah, mas vamos ajudar ele. Vamos ver. Ó, a gente tem que pegar alguma espada, né? Mas sei que a gente não tem espada também, né? Pois é, cara. Mas, ó, então vou. Você vai lá abrir. Aí, depois eu vou, tá? Tá bom, vou lá abrir. Vou lá abrir, então. Oi, oi, Chucky. Vem aqui. Ai. Peraí. O Chucky matou o Luiz. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. O Chucky matou o Luiz. Ô, Chucky. Ah, não. Não, você não fez isso, Chucky. Agora você vai vir. Vem aqui, Chucky. Vem aqui, Chucky. Vem aqui, Chucky. Vem aqui, Chucky. Ah, Chucky. Se você matou ele... Ai. Ai. Vem aqui, Chucky. Vem aqui, Chucky. Vem aqui, Chucky. Vem aqui, Chucky. Ai. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui.